Se eu clicar nesse botão aqui, eu posso colocar aqui ideias pra conseguir itens do Brookhaven E hoje eu vou te mostrar ideias de administrador do Brookhaven que eles não querem que você saiba Itens secretos do Brookhaven que literalmente te dão poderes Então vamos começar aqui com o primeiro, que na minha opinião é um dos melhores que tem Da hora que eu fiz aqui uma manobra sem querer né cara Aqui ó, nossa que isso, ó caiu de pé É, não caiu de pé né, mas beleza O primeiro ID de todos, eu vou clicar aqui e vou colocar esse ID E cara, olha só o que vai acontecer Vai literalmente sair fogo aqui da minha cabeça Vem, isso aqui é muito bizarro E sabe o que é mais bizarro disso aqui? É que parece que você tem premium no Brookhaven Ó, vou pegar aqui um carro pra dar de exemplo pra vocês Ó, se eu pegar esse carro e andar aqui, parece que eu tenho premium Porque quem é premium pode clicar nesse botão e colocar fogo no carro Que daí o carro ele fica desse jeito Então véi, se você quer parecer premium aqui no Brookhaven, use esse item Cara, você está vendo aqui esse item do Brookhaven? Véi, ele tá literalmente soltando fumaça Ó isso aqui, caraca véi, que bizarro doido Não, parece que eu sou um trem, tá ligado? Vou colocar esse ID aqui no Brookhaven Que eu consigo esse item É, eu tirei sem querer Aí, perfeito Agora eu posso virar literalmente Um trem ambulante aqui no Brookhaven E sabe o que é mais bizarro disso tudo? É que esses aqui são apenas os primeiros itens que eu vou mostrar pra vocês Eu vou te mostrar muitos ID's bizarros ainda nesse vídeo ID's que tem sons, tipo ID's que fazem literalmente som no Brookhaven Eu não tô zoando E também, cara Eu vou te mostrar também ID's que quebram o Brookhaven Ó, que isso? Caraca Ó, tô chegando aqui Terceira vez que eu bato no carro do cara Ó, quarta Não, beleza Ó, vem aqui doido Eu tô levando o jogador embora Ó, tô voltando aqui Nossa, que isso, que isso Mas, cara Eu tenho 2 minutos e 40 segundos Até que eu possa mostrar pra vocês o próximo ID E, véi, nesses minutos aí Eu tenho que pegar o cofre dos jogadores Senão eu não vou conseguir mostrar pra vocês os ID's Tá, tô vindo aqui dentro Beleza Não, eu penso a reação dos jogadores ao ver Literalmente um cara com chapéu Que solta fumaça entrando na casa Não, eu tenho certeza Que eles não tão entendendo o que aconteceu, véi Ah, querem saber uma curiosidade sobre esse chapéu? Cara, esse chapéu aqui, ele é limited E ele tem 100 cópias para vender Tipo, 100 pessoas conseguem comprar esse chapéu E vocês sabem quantas pessoas compraram? Zero Eu não tô zoando Nenhuma pessoa no Roblox tem esse chapéu Porque ele custa 2 milhões e 500 mil Robux Que é aproximadamente 20 mil reais Tá escrito aqui Adoto crianças Ah, então tá bom, cara Oxi Aonde eu vou? Eu encontro esse jogador Vêi Por quê? Ah, ela tá entregando pizza É, faz sentido, cara Tá, tô vindo aqui Suave na nave E peguei o cofre Doido Se o dono da casa, ele vier aqui Ele vai pensar que foi ela que pegou o cofre Ó, doido Chegou o dono Ó, ele tá aqui Senhor, o seu pedido Cara, tem muitas chances que ela vai ser banida Ou não Oxi É o Messi? Do nada eu encontrei o Messi Não Eu tenho um minuto, cara Tá, isso é muito ruim Ela disse aqui É, senhor Pesos Ah, ela tá falando aí o preço Cara, enquanto isso Eu vou pegar aqui um hotel no Brookhaven Uma casa, né Que daí O jogador vai vir aqui E eu vou banir ela no Brookhaven, sabe E cara O próximo ID que eu vou mostrar pra vocês Provavelmente é um dos melhores que eu já vi, sabe Mas cara Olha só isso aqui Literalmente Um Cybertruck com fumaça saindo aqui Não, vem 15 segundos Tá, eu vou esperar aqui os 15 segundos Porque não tem muito o que eu fazer, né Eu vou pegar o cofre de quem, cara Não tem 3 2 1 0 Cara, eu vou clicar aqui E vou colocar aqui Esse ID no Brookhaven E eu consegui literalmente o item que solta partículas E pra você que não sabe Esse item aqui em 2018 Ele era muito popular, sabe Pra dizer que os jogadores Eles eram ricos E véi Ué, o que que é essa luz amarela? Ué, que esquisito Eu tô careca, né véi E véi Esse item aqui é um dos melhores que eu já vi Mas não é o melhor que eu vou mostrar nesse vídeo Tem melhores, tá Eu te garanto que tem E véi Ué, o que tá acontecendo aqui? Ué, essa loja é nova Não, não é Cara, só sei que eu vou pegar aqui Esse cofre do Brookhaven Doido Tem um jogador dormindo Meu Deus, cara Nossa Por que que o jogador tá dormindo aqui no Brookhaven, cara? Tá O cofre, ele tá aberto Então isso quer dizer que eu vou ter que estragar Essa casa do Brookhaven Aí, presente aí pra vocês, cara Presente aí Eu vou ter que literalmente estragar essa casa E véi Pra chamar a atenção do jogador Eu vou ficar interfonando aqui, sabe? Não Eu que estraguei a casa E é eu mesmo que vou pegar aqui E vou interfonar Doido O jogador tá aqui Cara Cadê? É, não tem muito bem como eu me esconder aqui no Brookhaven Por causa dessas partículas Mas, cara Cadê o jogador? Ó, será que está aqui embaixo? Doido O jogador tá vendo aqui o que aconteceu? E véi Será que ela vai conseguir deletar isso aqui? Ó, é só clicar nesse botão É, conseguiu, cara Pera Doido Ela com certeza vai perceber que eu tô aqui Ó, tive uma ideia Eu vou me disfarçar aqui no Brookhaven Aqui, ó Aqui, acho que o jogador vai ver as partículas, né? É, eu vou ficar aqui Porque provavelmente o jogador Não vai entender por que que tem partículas aqui Ai Não, doido Não vai me banir? Cara Ela quer me banir aqui no Brookhaven Eu tenho certeza Tá, vou sair daqui, doido Eu não sou bobo Eu tô saindo daqui Como se nada tivesse acontecido Ih, véi O jogador tá me vendo ali, cara Mas, cara Eu tô vindo aqui na frente Ih, véi Oxi O que é isso aqui? Cara, tem os jogadores aqui embaixo Véi, sai daí, doido Você vai ser banido, cara Pera Vou deixar aí um presente pra ele, cara Ué, ele foi banido Não, não foi Eu coloquei aqui uma casa Que daí ela vai pensar que foi ele que fez isso Sendo que na verdade não, sabe? Foi literalmente eu Ó, tô deixando aí um presente, cara Presente aí, véi Presente Doido Ela provavelmente tá pensando que foi ele que fez isso Sendo que não Ih, cara Vocês querem ver uma coisa muito doida que eu fiz? Tá, eu não sei se eu devia ter feito isso Mas, cara 50 segundos Não, cara Véi, eu comprei aqui esse item do Roblox Que custa 50 mil Robux Literalmente E ele fica mais ou menos desse jeito no meu avatar Ué, não vai? Ué, o que que deu? Nossa Acabou o tempo Mas, cara Esse item aqui, ele fica desse jeito no meu avatar E, véi Eu acho que esse item aí Ele vai combinar com o meu avatar Ó, vou colocar esse D E, véi É, até que combinou, sabe? Mais ou menos, cara Cara, eu gastei 50 mil Robux nessa Valkyria Mas, eu nem sequer vou usar, sabe? Ué Não dá pra tirar Uxi Eu não consigo tirar o item, cara Ó isso aqui Eu tô clicando e não vai Véi Eu descobri um novo bug do Brookhaven sem querer Esse item aqui de cima Não dá pra remover, sabe? Ó, deixa eu ver se foi Ó, cliquei Aê Funcionou, cara Galera O próximo ID Eu vou clicar aqui E vou colocar esse ID aqui E, véi O que acontece se eu usar todos os IDs ao mesmo tempo? Nossa, doido Ó isso aqui, cara Olha só o tanto de fumaças que tá saindo, doido E, véi Tem um ID que eu vou mostrar pra vocês Que ele faz coisas bem piores Mas, eu só vou mostrar depois E, véi Deixa eu ver aqui a reação dos jogadores Tem dois caras aqui Ué, o Tanjiro Minha casa do Brookhaven Ó, vou fingir que eu tô interfonando aqui E, véi Banido O jogador foi literalmente banido Ué, tem mais um vindo aqui Volta aqui, doido Aê, véi Banido E, véi O que aconteceu com o céu? Oxi É, eu não entendi Foi nada E, doido O que esse cara tá fazendo aqui? E, véi Ele disse aqui Por que estás fazendo isso? Ué, isso o que, cara? Eu não tô fazendo nada Será que ele tá falando aqui Dos meus poderes de administrador? Ó, que eu posso levitar os carros E jogar eles embora Ele disse aqui Isso não Essas partículas Ué, o que que tem, cara? Ele disse aqui Tire elas agora Ou sofrerá as consequências Ué, por que, doido? Isso aqui é apenas ID's do Brookhaven Que eu tô usando, sabe? Não tem nada demais Não é como se eu estivesse quebrando Uma regra do Roblox Não, cara Eu tô apenas me divertindo, né, véi Com esses ID's bizarros E tem muito mais ID bizarro Que eu vou te mostrar nesse vídeo Mas, o que que esse cara quer, sabe? Tá, eu vou tirar aqui o ID E vou diminuir o meu avatar E, véi Ele disse aqui Você quer continuar com esses ID's? E eu disse aqui Sim, eu quero Ele disse aqui Então pegue cinco cofres agora Ué, agora mesmo? Tá, véi Tô indo, cara Eu tenho que pegar aqui Cinco cofres do Brookhaven Que daí eu vou passar a missão, sabe? Tá, eu vou pegar aqui Esse cofre do Brookhaven E, cara Ele tá literalmente me espionando, doido Ó isso aqui Meu Deus, cara Tá, então eu vou ter que realmente pegar aqui Cinco cofres do Brookhaven Se eu quiser passar a missão dele, sabe? E continuar mostrando pra vocês os ID's Tá, eu vou pegar aqui esse cofre Beleza Vou sair daqui Vem Deletaram a casa Tá, eu peguei aqui um cofre do Brookhaven E, cara Ele tá realmente me espionando, doido Ó isso aqui Aonde eu vou Ele tá olhando pra mim, cara Nossa, isso aí tá um pouco esquisito Tá bom Sendo bem sincero Tá, eu vou pegar aqui esse cofre E, véi Tá, esse aqui vai ser o segundo cofre Que eu vou pegar Tá, tô vindo aqui dentro Suave na nave E, peguei o cofre Aê, cara Perfeito E, véi Peraí Esse é o dono da casa? Tá, acho que não, cara Eu vou sair aqui em cima Porque eu tô com medo de ser banido Tá bom E, véi Eu tenho que pegar aqui esse cofre do Brookhaven Aí você pensa Tá bom Como é que eu vou pegar esse cofre? Eu vou ter que pegar aqui Esse item do Brookhaven Ué, cadê ele? Ó, esse aqui Agora que eu peguei esse item Eu vou me agachar aqui, ó Rastejar E vou ficar clicando sem parar Aí, véi Perfeito Peguei aqui o terceiro cofre do Brookhaven E, véi Aí, consegui sair com sucesso Três cofres E provavelmente esse jogador Não tá entendendo o que aconteceu, sabe? Ela tá olhando aqui essa parte Ué, por quê? Uxi, eu não tô entendendo Ó, ela percebeu agora Que alguém pegou o cofre Ué Diminuiu o avatar Tá, vou sair daqui Ué, que que é isso? É, eu sou pobre A minha mãe me abandonou E eu não tenho o que fazer Alguém me adota Tá Vou pegar aqui esse cofre Mas, cara Essa casa aqui não tem cofre Verdade Tá, eu peguei um Dois É, três do outro lado E eu preciso de mais dois, cara Tá, onde que eu vou pegar esses cofres? Ó, véi Tem um jogador aqui atrás Que provavelmente vai pegar uma casa É... Não Ó, tem esse cofre aqui no Brookhaven Que no caso vai ser o quarto Tá, eu tô vindo aqui Suave na nave E, véi Aí, cara Perfeito Peguei aqui o cofre Tá, quatro cofres Eu preciso aqui Literalmente Só de mais um, cara Tá, deixa eu ver, doido Ó, tem um jogador aqui atrás E, véi Eu disse aqui Me adota Porque daí Se o jogador me adotar Ela vai pegar uma casa No Brookhaven E daí Eu vou conseguir pegar o cofre Ela disse aqui sim E eu disse aqui Vamos pra casa Eu literalmente Vou pegar aqui O quinto cofre Do Brookhaven Do jeito mais bizarro Possível Eu vou literalmente Ser adotado Pra pegar o cofre E, véi O jogador Tá pensando aqui, véi Tá, eu tô sendo carregado Aqui E, véi Ela me carregou Pra me trazer até aqui Não, beleza Olha isso aqui, doido Ele tá literalmente Me encarando aqui E o céu até mesmo Ficou vermelho E tals Cara, isso aqui Tá muito esquisito Sabe Mas, cara Eu não quero pegar Esse cofre Eu tô com dó Do jogador Sabe E, doido Ele tá exatamente aqui E ele disse Pegue o cofre Vêi Eu não queria pegar Porque eu tô com dó Do jogador Sabe E eu disse aqui Eu vou ver outra casa Pra pegar o cofre E, véi Ele disse aqui Pegue essa agora Tá, véi Eu vou pegar aqui Esse cofre Do Brookhaven Beleza Aí, véi Peguei o cofre Eu também, cara Eu vou deixar aí Um presente Nessa casa Do Brookhaven Aí, véi Presente aí pra vocês, cara Eu peguei aqui Os cinco cofres Do Brookhaven E, véi Eu tô voltando aqui em casa Porque provavelmente Eu vou me encontrar Com ele aqui Sabe Oxi Ele apareceu aqui Do nada Não, vocês viram isso, cara? Ele disse aqui Parabéns Tá, obrigado, cara E, véi Ele disse aqui Mas tem uma coisa Que eu preciso te falar Tá, o que que é, cara? Ele disse Depois eu vou falar É importante É, beleza E ele sumiu, cara Vêi Eu vou colocar aqui Esse D No Brookhaven E, véi Olha só o que vai acontecer E, véi Isso é muito bom Se você quiser fazer um cosplay De anime Porque é como se isso aqui Fosse uma aura Sabe? Vêi Olha só isso aqui Tudo começa a ficar roxo E tals Cara, é muito bizarro Sabe? Porque, ó Eu tô parado Daí tudo ao meu redor Começa a ficar roxo Vêi É muito esquisito Tipo Muito mesmo E, doido Por que tem um carro Aqui na frente? Tão pegando o cofre Que isso? Não, véi Eu tenho que salvar aqui O cofre do Brookhaven Ó, você aí, doido Ó, ele tá saindo do banco E, cara Se ele sair daí Ele vai se arrepender Ah, quer saber, cara? Eu errei, cara Que isso? Tá, vou pegar aqui O carro dele E, véi Eu tenho que acertar ele Aqui no Brookhaven Ó Eu acertei? Doido Vocês viram isso? Ele desapareceu, cara Que bizarro E, véi Cadê o jogador Que pegou o cofre? Ó, ele deve ter descido Aqui embaixo Daí ele veio aqui E, cara Ele saiu aqui É sério? Tá Ele aparentemente Sumiu Literalmente Ó, véi Encontrei aqui A casa da minha mãe Que eu literalmente Peguei o cofre Aí, véi Eu voltei aqui E peguei de novo O cofre dela Beleza E, doido Eu tenho que sair daqui, cara Aí, véi Consegui sair daqui Com sucesso Tá, peguei aqui Esse cofre Beleza E, doido Essa aqui é minha mãe Eu não lembro Como é que é o rosto dela Eu literalmente Não sei Só sei que eu vou deixar aí Um presente Presente aí pra vocês Cara Presente Eu deixei aí Literalmente Um presente E, doido Ela tá vendo aqui O que aconteceu E não tá entendendo Nada Sabe Eu vou ficar escondido Aqui Enquanto isso Aqui em cima E, véi O jogador Literalmente Deletou a casa Que isso? Olha Valeu, cara Porque desse jeito Eu posso pegar aqui A minha casa Do Birkheaven Ó, vou pegar aqui A maior casa De todas Literalmente Essa aqui E, doido Ela foi embora E, véi Ele disse aqui Por que fez isso? Ué, isso o que, cara? Estragou a casa dela Ele tá bravo comigo Porque eu estraguei A casa dela Ah, quer saber, cara? Banido Sim Eu literalmente Banei aqui no Birkheaven Uma entidade Eu não sei Se isso aí Foi uma boa ideia Tá bom Eu tô começando A pensar agora Oxi O jogador Tá fazendo aqui uma casa No meio do nada Tá, vou pegar aqui Esse cofre do Birkheaven Beleza Aí, cara Peguei o cofre E, véi Agora que eu tô parando Pra pensar Eu vou pegar aqui Meu carro Eu tenho que fazer Esse jogador Sair voando Ó, véi Doido Tenho que esperar Esse jogador Ficar parado Aqui no meio Sabe? Aí, véi Acertei o jogador No Birkheaven Que literalmente Saiu voando Ué, cadê? Olha isso aqui, doido O jogador provavelmente Não tá entendendo O que aconteceu, cara Ele disse aqui Você passou dos limites Ué, por que, cara? Não tô entendendo, sabe? Não quer saber, cara? Vou pegar aqui minha moto E você já era Tá bom? Nossa Errei feio, viu? O que aconteceu, cara? Por que ele tá andando Aqui desse jeito? Vêi Olha só que esquisito, cara Vêi Por que ele tá desse jeito, sabe? Olha isso aqui, doido Vêi Eu vou sair daqui, cara É melhor eu sair daqui Porque essa entidade Tá ficando doida E se você é novo no canal Se inscreve E deixa o like aí no vídeo E se quiserem uma parte 2 Comenta a parte 2 E agora Seleciona aí qual vídeo Você vai estar vendo E até mais